Olá amigos, bem-vindo ao meu canal, um novo vídeo de Bernardo Souza e Bruna Gomes. Chegamos na época do Natal e hoje eu vou te dar uma super dica de presente que tu pode dar pra ti mesmo nesse Natal, porque eu sei que tu merece. E eu tô falando, claro, da Impress, dos aparelhos ortodônticos que eu falo aqui pra vocês, que eu falei pra vocês o ano inteiro desse aparelho, que ele é maravilhoso, porque tu pode corrigir os teus dentes, alinhar os teus dentinhos de forma segura, rápida e melhor de tudo, transparente. E tu pode acompanhar o teu tratamento de casa, sim, porque ele tem um aplicativo super completo da Impress, tem todo um desenvolvimento com inteligência artificial, sim, 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 super chique, chique as coisas tudo. E claro que também tu pode consultar presencialmente o teu dentista pra fazer acompanhamento do teu aparelho. E neste Natal, obviamente, que tinha coisa boa aqui, que é a promoção de Natal de até 600 euros em desconto, 300 euros em tratamento ortodôntico, mais 300 euros em contenção. Então, nesse link que tá aqui no meu perfil, tu vai clicar nele e vai saber tudo sobre o mundo da Impress, eu tenho certeza que tu vai gostar. Hora de montar! A árvore de... E olha o que eu tenho aqui também, mais miminhos. Lembram quando eu fiz ação fotográfica lá no Rio de Janeiro? Ai, olha que linda, tem uma foto. O maquiador fez essa sobrancelha em mim, foi a primeira vez que eu usei assim. E tá super em alta, né? Meus queridos, acabei de receber, super lindo, uma máscara de sobrancelha da Bruna, para a Andréia Profissional. E vou já usar, porque dá para pentear a sobrancelha e ao mesmo tempo fica também... Obrigada por assistir-se em Srimamavi Toros. Boa noite! T. T.